Oi gente, estamos em clima de volta às aulas, eu imagino que vocês estão bem e nessa época do ano surgem várias dúvidas, vocês me mandam um monte pelo Instagram e nesse vídeo eu vou tirar as mais comuns, eu vou responder todas Primeiro, aonde fica a escola Petite Dance? Ficamos no Rio de Janeiro, gente, temos 4 unidades no Rio de Janeiro 2, não, 3 na Barra da Tijuca e 1 na Tijuca e alguns espaços alternativos em colégios da região Vocês têm unidade em São Paulo? Não, gente, não temos unidade em São Paulo e muita gente pergunta se a gente tem interesse ou tem alguma previsão pra abrir e por enquanto a gente não tem previsão pra abrir Seria muito legal, a gente ama São Paulo, tá aqui no nosso coraçãozinho mas a gente acredita que pra você abrir uma unidade em outro estado ou até outra unidade no mesmo estado mas enfim, pra você crescer você tem que manter o padrão de qualidade e a gente ainda fica um pouco assim, então a gente tá se estruturando pra quem sabe um dia abrir uma unidade em São Paulo Muita gente pergunta também sobre Portugal Portugal, eu adoro vocês, vocês são super carinhosos sempre mandam mensagens super fofas seria um sonho dourado morar em Portugal não, tô brincando, seria um sonho dourado ter uma escola em Portugal de verdade mas eu acho que esse sonho tá bem longe assim, São Paulo talvez esteja mais perto Quanto custa a mensalidade? São vários valores porque na escola temos diversas modalidades algumas são aulas todos os dias algumas são três vezes por semana algumas são só duas vezes por semana então assim, existe uma diferença no valor da mensalidade de cada modalidade todos os valores estão no nosso site é só entrar lá na página principal vai ter uma bolinha com a foto da Gabriela Matos que foi nossa ex-aluna e tem lá horários estão todos os valores lá separadinhos por níveis tudo direitinho vou colocar aqui na descrição vou colocar na descrição o link direto pra vocês verem ah, mas como que eu vou saber qual é o meu nível? então, realmente tem níveis que são mais fáceis de identificar tipo nível básico ou nível avançado, né? as pessoas já sabem ah, já faço balé um tempão já tenho domínio sobre os passos eu sou do nível avançado ah, eu nunca fiz tô começando agora eu sou do nível básico e aí tem esse meio que as pessoas ficam na dúvida, né? qual o meu nível? mas isso é simples de resolver também vocês vão entrar em contato com a unidade e vão agendar uma avaliação essa avaliação, ela não é uma seletiva tá? aliás, tá aí uma outra pergunta que as pessoas fazem na Petit Dance tem seletiva? não! a gente não seleciona alunos pra escola você só vai fazer uma avaliação pra ver qual é o seu nível mas a gente aceita todos os alunos a seleção que a gente faz é só pro projeto social que é diferente da escola tem alguns pré-requisitos mas pra ser aluno da escola vem todo mundo que a gente ama e a gente adora receber todos vocês não tem processo seletivo, tá? vocês dão bolsa? sim, dão bolsa pra quem entra no projeto social e aí tem uma série de pré-requisitos o aluno precisa estudar de escola pública a família precisa ter uma renda X enfim, tem todo um pré-requisito lá que a gente vê antes de aprovar um aluno do projeto social então não é qualquer aluno que pode entrar no projeto social e a gente acabou de fazer uma audição agora em janeiro normalmente a gente faz todo mês de janeiro uma audição pra novos alunos do projeto social então provavelmente a próxima vai ser em janeiro do ano que vem mas às vezes durante o ano a gente abre algumas vagas então fiquem de olho no nosso Instagram porque sempre que a gente abre a gente anuncia no Instagram ah, eu só queria dançar como um hobby eu posso entrar no Petit? super pode muita gente conhece a escola pela formação profissional, né? a gente já tem essa fama aí de formar bailarinos mas a gente também trabalha com os alunos que querem a dança como um hobby aliás, a nossa maioria dos alunos são alunos que não querem seguir carreira profissional então super podem entrar ah, mas eu quero seguir carreira profissional a Petit vai me ajudar? super vai te ajudar também é claro que pra seguir carreira profissional não adianta só a Petit Dance ser uma boa escola e ter bons professores você tem que querer também tem que se esforçar também e tem que não faltar a aula se dedicar, enfim tem que fazer a sua parte mas, querendo, nós estamos aqui pra te ajudar a partir de quantos anos eu posso entrar? a partir de 3 anos nossa modalidade que é a preparação pra dança 1 é a partir de 3 anos e vai até... gente, não tem idade limite se você tiver 100 anos e estiver super disposta a querer dançar vem que tem aula pra você aqui eu não sou magra eu posso entrar? juro que essa pergunta, assim, eu recebo demais é por isso que eu estou falando aqui gente gente eu vou falar de novo não precisa ser magra pra dançar e nem pra entrar na Petit, tá? o que eu sempre falo é que se o aluno ele quer seguir carreira profissional no balé clássico aqui na escola ele vai ser exigido em relação a peso, sim mas fora isso que a grande maioria das modalidades jazz, street dance balé sem ser a turma do profissionalizante enfim a maioria das modalidades não exigem um físico magro então esquece isso esquece isso vem e se você quer ser profissional mas está um pouquinho acima do peso você também vai poder entrar o meu recado é você vai ser exigido em relação a peso mas não é que é proibido você entrar, tá? então não deixem de dançar por causa de peso tá, gente? existe bolsa pra meninos? eu costumo falar que meninos na dança assim são sempre bem-vindos então se você é menino e você quer bolsa e está fora do período de bolsa manda um e-mail pra escola com um videozinho seu não custa nada vira e mexe a gente está precisando de meninos são poucos na dança então assim não fique esperando a privada faz um videozinho manda um e-mail não custa nada de graça e bota lá ó sou um menino tenho tantos anos sou doido pra estudar no Aplitivo vocês dão bolsa de repente quem sabe, né? vocês têm alojamento? a gente tem um alojamento só pros alunos do projeto social meninos e são alguns selecionados porque a gente não tem patrocínio a escola quer dar esse apoio ao projeto então não tem tantas vagas no alojamento então a gente seleciona lá só quem realmente está se esforçando quer seguir carreira merece então essas pessoas têm direito ao alojamento às vezes também está cheio às vezes a pessoa merece mas está cheio e não dá pra entrar mas assim existe um alojamento que é um pouco limitado mas existe só pra meninos sou adulto posso participar do Apetit? super pode temos várias turmas de adulto aí iniciante intermediário avançado então assim super pode foi o que eu falei se você tem sei lá 150 anos e está aí disposta animadona vem pra cá não crie desculpas temos turmas pra todas as idades você vai fazer no seu tempo no quanto você aguentar no seu ritmo não vai ter aquela pressão de tipo você tem que fazer isso tem que fazer aquilo não tem que é turma de adulto é tranquilo de boa e inclusive os alunos também dançam no espetáculo de final de ano é super legal assim super animado o espetáculo de adulto então se você tem vontade de dançar e está em dúvida porque se acha velho ai não não fica nessa não gente tanto adulto dançando aí feliz não deixa pra depois não pode vir os alunos da escola possuem entendimento médico? sim nós temos uma médica que é sócia também da escola então todos os alunos que entram porque a gente recebe muitos alunos por indicação médica lordose pé chato enfim não sei os termos técnicos demais a gente recebe então ela avalia ela faz um acompanhamento dessas indicações mais comuns e a dança ajuda muito a melhorar então a gente tem sim uma médica e o atendimento é gratuito dá pra marcar uma aula avaliativa? sim super de graça liga para as unidades da escola vou deixar o telefone aqui na descrição e marque a sua avaliação e é isso gente vem fazer aula na Letícia e Ana estamos esperando vocês se vocês tiverem mais dúvidas deixem aqui embaixo e eu posso fazer um outro vídeo respondendo esse aqui eu estou sem roteiro estou respondendo então talvez eu tenha esquecido de alguma coisa mas escreve aqui embaixo e eu faço um outro vídeo tá bom? tchau gente espero vocês aqui tchau 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 Obrigado.